Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do Super Game Conker's Bad Fur Day Jogo aí muito bacana do Nintendo 64 E galera, eu li os comentários de vocês, tá? E atendendo os seus pedidos, nós vamos voltar aqui para o celeiro, né? Pra enfrentar os inimigos que ficou sobrando aqui dentro, que é um chefe, o pessoal falou isso pelo menos, né? Vamos ver se essa é a verdade Se você está gostando da série, dê o seu like, dê o seu joinha, dê o seu gostei e Deus nos ajude, cara Porque a gente já viu de tudo nesse jogo, eu acho que só vai piorar Vamos lá Passa por aqui Ei, Barry, olha pra esse idiota Mas eu sou cego, seu burro Então use seu maldito radar Caraca, falando pra um morcego enxergar, né? Vai enxergar aí, mas eu sou cego Exatamente Eita Ah não, 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 vai começar essa baixaria de novo Pera Não tem como virar a câmera O que é isso? Ah Tá, facas Não, como é que atira? Como é que atira? Essa câmera invertida ainda Faca Eu tenho que cortar a corda, né? Não é tão fácil quanto parece Uh Oh, desviando, desviando Ah, ganho das facas Ah, isso vai doer Ah, que trouxa Tá Eu posso tacar mais faquinhas? Ou não faz diferença? Deixa eu ver Não adianta E pros lados? Tem um bicho ali Eu posso tentar tacar nele E morreu E morreu Perceba, morcegos Trunfo de espadas Vamos ver se vai dar De primeira Mais algum? Não? Então tá bom Tá, mas e aí? Tem mais nada? Só tem uns beirais aqui, né? Olá Por que você fez isso, seu idiota? É, é, burrão Trouxão Trouxão Você tem que repetir tudo o que eu digo? Eu não repito tudo o que você diz Eu repito? Sim, sim Você repete tudo de verdade, cara Ah, desculpa Desculpa Obrigado, senhor esquilo Eu estava aí pendurado pelo meu belo pescocinho Era uma das aquelas execuções que nós ouvimos falar Ai, que horror Bom, de qualquer forma O que nós vamos fazer sobre esse carão ali? O que você quer fazer sobre ele? Eu faço qualquer coisa por você Você é o meu melhor amigo do mundo inteiro Que otório Amizade Espera só um segundo Eu bato neles Ah, burro Então, o que você tem em mente? Bom Sobe aí E nós vamos dar um passeio Ok Mas não tem nenhuma ideia estranha com relação a isso, tá? Isso é só um fim que justifica o meio Ah, eu não sei o que você está falando Aí Ele é forte Espera Aqui Acerta ele Meu Deus Quando ele começa Ele é muito rápido Parado Ai, mamacita Câmera ruim Socorro Ele vai ficar fazendo o mesmo círculo que eu, né? Agora Toma Oh não, oh não Fogo, 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 fogo Ai Mesmo pegando fogo Ele não sentiu nada Ele está espalhando uma nojeira ali Calma Parado Caraca, ele é muito forte, velho Ele pega lugar Dano em tudo Vai dar dano em tudo Se esconde Pega aqui o chocolate Tem que aproveitar essa hora que ele para Vamos ver se eu me esconder e ele para Vamos lá Para, amigão Para Ai, acertei Ihá Uma sniper Confissão de calor Destruí-lo, seu otário Se ferre, desgraçado Caraca, é uma Nossa, vocês perceberam de qual filme é isso? É do Exterminador do Futuro É o Arnold Schwarzenegger falando ali, cara A New West Hall Era que é austríaco? Não tenho certeza Calma Cuidado Parado Ai, caramba A câmera não ajuda em nada, velho Ah, ele vai matar Sogou Vem pra cá, amigão Nós precisamos observá-lo Calma Tá, ele para às vezes Vamos pegar mais esse chocolatinho de novo Pega Isso Calma Espera aqui que aqui ele não nos vê Eu acho Me viu Socorro Acorde Olha a câmera Me ferrando Ó, vocês viram? Como eu não estou zoando Calma Parado Polícia Receba Eita, caraca Que isso Ah, não Ah, não Estamos decolando de novo Ah, socorro Ué Que horror Que isso? Ah, não Ele está vivo Ah, acho que eu machuquei minha perna Ah, o que aconteceu, meu amigo esquilinho? Nós mostramos pra ele, não é? Foi fácil, fácil Sim, na verdade foi bem fácil Pra variar Ai, meu Deus Eu não acho que eu gosto do som dessa música Eu não acho que eu gosto do som de qualquer música Meu Deus, o Exterminador do Futuro Suzy, 9mm Ui Estou aqui, querido Me diga pra onde disparar Suzy de 9mm, né? Uou Nossa, cara Lança Míssel Rocket launcher Ah Me matou na hora Que isso? Vamos ver se eu consigo voltar ali, né? Espera Corre Meu Deus E agora? Ai 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 Será que dá pra atingi-lo assim? Para Não dá Meu Deus Para de ficar tonto Ele está manco Então tem que ser assim Mas eu preciso de outro plano Ah, mas isso sempre é certo Também, cara Preciso pegar aqueles sinos, né Eu achei que era eletricidade Ei, morri, meu Deus Deixa eu pensar no plano Estamos de volta, galera Eu aprendi a pular e estou fugindo Ah, sai Sai Deu um som diferente Isso aqui É óleo Selecção E se eu fizer ele vir até aqui Caraca, ele tomou um choque Nossa, tem um botão nas costas dele Toma, de novo Não aperte o botão, né Estou apertando o botão atrás dele Botão vermelho Corre Tá pegando fogo, bicho Acertou Errou Venha Vem aqui Vem, vem, vem Vem, vem Manda Manda o tremendo do futuro Ah, meu Deus Conseguimos, cara Ah, meu Deus E morreu Nós mostramos pra ele dessa vez Franky Franky, pra onde você foi? Ah, não Senhor Esquilo Eu acho que Eu estou indo embora Você não parece muito bem Ah, mas você pode ficar bem O que você quer dizer estar bem? Olha pra mim Eu tô quebrado em duas partes Eu sou lenha pra fogueira agora Eles vão me usar como palito de dente Ah, você vai ficar bem Vamos lá O que você vai fazer? Ah, eu tenho uma ideia Vamos ver Ok Aqui vai Eu me sinto até que bem Não me sinto tão mal, na verdade O que você acha? Ah, você ficou ótimo O que quer dizer com isso? Não, parece ótimo Sabe, obrigado Senhor Esquilo Eu acho que de todas as pessoas nesse mundo Que eu conheci Você é a que é a mais generosa Bela Legal Legal comigo Não, não Não precisa ficar sentimental Não, não, não Nós vamos descobrir uma maneira de sair daqui É, você pode Dizer que sim Ih, rapaz Típico Eu acho que de qualquer forma O senhor Esquilo Eu tenho que ir Tchau Calma, ele vai aonde? Ah, não Eu acho que é melhor eu começar a nadar Eu não gosto de como estão aqueles fios Melhor ser rápido Vamos lá Preciso encontrar Tinha uma coluna Que tinha uma escadinha no fundo Agora Qual que era? Não era essa Pelo jeito Meu Deus Tenho medo Nunca mais Era essa aqui? Claro que tem que ser a última, né? Até porque tá um escuro desgraçado Ah, é claro É que tá mais perigosa Saída Lá pra cima, né? Sobe Sobe, sobe, sobe Com as mãos pequenas Sobe, sobe, sobe Com os pés Subiu Peraí Corta o fio Pera Mais um Não Faltou aquilo lá no fundo Será que eu consegui alcançar? Dá Só que eu vou ter que mirar muito bem E eu não sei se vai dar tempo Come on, come on, come on Ai, meu Deus Ai, não Eu acho que eu tinha que ter subido no outro lugar, né? Não ficado só num Jogo Corta pra mim Estamos de volta, pessoal Tô aqui tacando faca Que nem um retardado Cadê? Cadê outra coisa que tá fazendo Tá lá no fundo Eu não sei se eu consigo acertar daqui Cortei? Cortei o fluxo Meu Deus, e agora? E agora? Socorro Ali Saída Ufa Meu Deus Olá Oi Ei, fellow Não tem que conversar, não Ah, ele me joga Talvez eu possa usar esse cara Calma Calma Aqui Aqui Te peguei Pronto Peguei o dinheiro Aqui estou, seu bastardo Ganancioso Bastardo Quem quer ser um milionário? Eu, na verdade Exatamente É, Bibi Tomei Onde é que a gente sai aqui? Tá Calma Vamos subir por aqui Olha a saída que eu não consegui encontrar, ó Vamos ver o que vai rolar E vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar Ai, abelha, lixo Não! Joga o rolo e morre de morre Vamos lá Vamos lá Deve ser muito alto isso aqui, velho Não quero nem olhar Abelha, 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 abelha Jerônimo Ah, abriu finalmente aquele caminhozinho Agora vamos ter que subir alguma escadinha aqui, né? Pra sair E vamos ter que descer lá pro antigo laguinho Isso mesmo Tá Onde é que desce aqui? Que eu não sei Ô, produção Onde é que desce essa bagaça? Não desce, Gui Como assim não desce? Tem que descer Se subiu, tem que descer Minha mãe já me dizia pra eu sair sem me molhar Ah, não De novo Tá Então é longe daquele negócio Calma Pra cá, né? Tá Eu nem Ah, não O que é isso? Cara Esse esquilo é retardado, velho O esquilo é retardado Tá fazendo isso por quê? Comigo? Que, 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 que eu te fiz? Que, 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 que eu te fiz? Nada Para De gracinha Tá bom Desculpe Desce aqui Bonitinho isso, já que ele não pode pular Porque não é uma plataforma decente E o cara morre em qualquer altura Show! Tá bom Aí ele desce aqui Aí dá pra descer aqui E aqui dá pra arriscar, tomar uns daninhos Aí, tá Agora no laguinho É pra lá Naquela parte do lago, não é? Come aqui o chocolatinho Só vira É aqui Beleza Vida Dinheiro Dinheiro, vem aqui Somebody get me Aí, ó, te peguei Ah, outro espertinho Vamos lá, então Obrigado Beleza, cara Agora eu vou conseguir fazer aquele cartão dourado, né? Tipo assim, de tanto gastar em compra, né? Correndo, largando o dinheiro Tá certo Quer perder toda a grana Tá bem certinho Acho que o que tinha pra fazer nesse lugar era isso E agora a gente tem que ir até o local infernal, né? Que eu passei pelas lâminas Da água e tudo mais Pra poder Avançar, né? Pelo menos eu acho que é isso E aí são várias opções de caminhos diferentes que a gente tem pra fazer isso aí Deixa eu ver Pra cima Vamos lá Não seja pilainha Pilainha, pilainha Você não vai me pegar Porque eu sou poderoso Você sou uma pilainha E você não faz nada de decente Tá, a gente chega aqui e bota a máscara de gás Ó o gás A gente tinha entrado ali, né? Só pra ter certeza Eu tô bem esquecido, velho Ah Não Não tinha saído Se mande Saia daqui Fique longe Não me impressiona que ninguém esteja aqui perto Ele realmente não quer que eu chegue perto Bom Acho que eu vou por ali Ah Tá, né? Bom, pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Game Conker's Bad Furday Jogo aí, né? Do Nintendo 64 Me deu um branco aqui na cabeça Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oz Eu vou ficando por aqui Até mais e Fui!